Fala galera, vocês estão ligados no RPGever e hoje trazendo o vídeo falando sobre uma guilda Dragão BR, que é uma guilda de um inscrito, para achar a guilda nessa, ou você adiciona ele na PSN ou você pode vir aqui em fim de a guilde, em fim de a guilde, eu já tinha colocado ele para procurar Deixa eu apagar aqui e colocar de novo, bom, é só você digitar ali, né, Dragão BR e vai aparecer aqui Quem tiver online, você pode vir aqui, né, apertar o X Aperta o X e coloca Private Message Tel, né Eu não sei qual dos dois aqui que invita, mas esse aqui é ele, o Darkariza, né, 27 Eu vou deixar aí na descrição o nome da guilda e o ID, né, da PSN dele, para você mandar convite, né, para você pedir Pedido de amizade e pedir para ele colocar você na guilde Aqui é só você, se você preferir mandar aqui, você colocar Private, né, Mensage Apertou aqui, você tem que fechar todas as janelas e vai estar ali, ó, tá vendo, ó O ID dele Vou mandar aqui Aí pronto Mandou ali para ele Só uma mensagem ali, né, falando que eu estou gravando o vídeo E quem tiver aí, né, guilda, não só no PS4, também no Xbox ou no PC Só que não vai dar para me mostrar aqui, né, assim, procurando a guilda Mas vai dar para divulgar, né, falar o nome da sua guilda Deixar o da Gamertag, eu não sei como que é no PC Mas eu também, acho que também é do Gamertag E eu posso fazer alguns vídeos, né, é... Ajudando aí, né, a divulgar a sua guilda Se ela estiver começando agora ou se já faz tempo, né, que você tem a guilda É só deixar aí nos comentários, eu vou ver E o mais rápido possível eu vou fazer o vídeo falando sobre a sua guilda Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Muito obrigado por tudo Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí para não perder os próximos vídeos Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Falou!